Será que eu encontrei as 50 estátuas de comemoração dos 50 anos do Walt Disney World? Fica aí ligadinho, pega aí seu cafezinho, seu chazinho ou seu suquinho, bora lá assistir o vídeo! Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Orlando. Seja muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu vou falar para vocês, aliás, eu vou desvendar o mistério para ver se eu consegui achar as 50 estátuas que foram espalhadas nos 4 parques da Disney, que é o Magic Kingdom, Epcot Center, o Hollywood Studios e o Animal Kingdom. Será que eu consegui achar as 50 estátuas? Bora lá assistir o vídeo e descobrir junto comigo! Número 1, Figment no Epcot Center. 2, Miguel. 3, Dante no Epcot Center. O número 4, Dumbo. 5, Timóteo no Magic Kingdom. 6 e 7, Tic Tac no Magic Kingdom também. Número 8 e 9, Bambi e Tambor no Animal Kingdom. O número 10 e 11, o BB-8 e o R2-D2 no Hollywood Studios. Número 12, a Edna Moda. Número 13 e 14, Ursinho Pooh e o Leitão no Magic Kingdom. E no Magic Kingdom também, o número 15, Margarida e 16, Pato Donald. Número 17, Joey do Soul no Hollywood Studios. E o número 18 e 19, o Nemo e a Dory no Animal Kingdom. E também o número 20, gente, Gelado dos Incríveis no Hollywood Studios. Número 21, Simba. 22 e 23, Timão e Pumba no Animal Kingdom. Número 24 e 25, o Rocket e o Bebê Gru no Epcot Center. O número 26, o Bruni e o 27, o Olaf no Epcot Center. Número 28 e 29, o Pooh e o Heihei. Número 30, gente, o Stitch estava super escondido no Magic Kingdom. O número 31, o Mie. E o número 32, o Rolorg ou o Vulgo Relógio. No Magic Kingdom, o número 33, o Mickey. 34, a Minnie. Número 35, o Pluto. 36, o Pateta. Número 37, o Chapeleiro Maluco no Magic Kingdom também. Número 38, o Gato Risonho no Magic Kingdom também, galera. Número 39, o Pinóquio no Magic Kingdom. Então, galera, são essas, por enquanto, as estátuas. Ainda faltam 11 para eu achar. Ou seja, até agora, eu só achei 39. E, galera, gostaram desse vídeo? Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. E ative o sininho das notificações. Porque novos desafios, novas brincadeiras virão. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.